Nós fizemos uma construção de um processo que não envolveu o meio político tradicional da cidade. As pessoas que são vinculadas a poder, a cargos, a questões locais. Nós fizemos um processo que integrou a sociedade. Viemos com os grandes partidos, em particular, ação nacional, para poder, junto com as federâncias daqui, construir um processo de programa de governo que foi entregue hoje à população com essa convenção e, obviamente, tem a participação com o cidadão comunista, que é o que nós vamos focar nessa eleição. Construímos uma chapa com mais de 150 candidatos. Grande parte dos candidatos são pessoas que pouco vivenciaram o meio político da cidade e até os certas que nós faremos a maior chave. E o envolvimento da população, o envolvimento da população, que, de fato, tem nos consumido nesses momentos com muito ânimo, muita disposição e hoje nós vimos o resultado disso, que foi todo o movimento de São Bernardo que olha para frente. Onde nós estivemos em todos os bairros, onde nós falamos com os técnicos, onde nós conversamos com a população e hoje foi o resultado de que, de fato, a cidade de São Bernardo deverá um novo ciclo, o ciclo da integração, do DEDAT, de ouvir a população, escutar a população e fazê-la fazer parte do processo de futuro da cidade.